ChuaZero! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu videocast favorito de basquete do mundo todo, o ChuaCast. Eu sou a Gabriela Neves. Nossa, até mudei a apresentação. Esse é o Guilherme Giovanoni. Olha só, muito prazer. Já apresentou pra você, já se você não conhece a gente, já segue aqui as nossas redes sociais marotas, maravilhosas, que hoje o episódio tá muito especial, mas antes da gente falar dos convidados, a gente tem que fazer uns agradecimentos. Sempre. Sempre, sempre. Então, segue também aqui as redes sociais do canal Chua, tem muitos episódios, a gente tá fazendo... Vai tá rolando playoff ainda? Não sabemos, não sabemos, gente. Aqui é atemporal. Não vai acontecer, mas segue as nossas redes sociais. Aproveita também e segue as redes sociais da Live Sports, nossa parceira master, blaster, produtora, que se não tivesse, faz esse cenário maravilhoso, os meninos tudo aqui, tudo maravilhoso. E quem, Guilherme? Quem mais? É porque eu quero agradecer, olha... É porque é tanta emoção. Agradecer, obviamente, a KTO, né? Nosso parceiro aqui, o site de apostas, você já tem aí o QR Code na sua tela. Então, hoje, é claro que você gosta de basquete, você vai apostar no basquete. Mas hoje você vai querer apostar em outro esporte também, né? Porque eu já vou dar um mini spoiler aqui, você já sabe que você já lê aqui o título, mas tudo bem. Mas quem, que às vezes você tá escutando um episódio e depois o outro não leu, não sabe. Exatamente. Então, você pode ir lá no tênis, tem o QR Code. No seu primeiro acesso, se você... No seu primeiro depósito, aliás, você coloca o código de OVA, você tem um bônus de 20%. Então, KTO, nossa parceiraça, QR Code na tela. E assim, basquete acontece... Mas tênis também acontece toda hora, né? O ano inteiro. É impressionante. O ano inteiro. Tá aí um esporte bacana. Então, Guilherme, já vão apresentar os comentários, porque eu tô muito emocionada. E é um esporte que é sempre no verão, né? Pô, é isso também, né? Maravilhoso, né? É corretíssimo. Errados eles não estão. Beleza. Quem é o nosso campeonato? É uma honra ter esse campeonato. Então, o nome histórico do nosso tênis brasileiro, são... Eu vou falar a coisa errada aqui, mas deixa eu me corrigir, tá bom? São três títulos na carreira individual, seis títulos em duplas, campeão pan-americano no último título, que inclusive foi quando eu o conheci pessoalmente em 2003, lá em Santo Domingo. Fernando Meligeni, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Obrigado. Que apresentação maravilhosa. Nossa, você viu? Agora, posso pedir uma coisa? É. Mudem o nome do programa, porque eu nunca acertei uma bola em chuá. Eu sou muito ruim. Então, vamos ter que ser... Você vai ter que me ensinar. Ah, pronto. Você me ensina? Porque essa... Eu consigo aqui, ó. Eu consigo aqui, ó. É esse movimento. Aqui, né? É esse movimento. Ah, tá. Você sabe que fama de canhoto no basquete? É de cara que mete muita bola. De arremessador mesmo. Tchekino. Ainda bem que eu tenho jogado pouco. Acabar com a forma do basquete. Mas, assim, é uma honra. A gente sempre quis trazer... A gente, né? O Schwakech, a gente traz personalidades do basquete, prioritariamente, mas também de outros esportes, né? Então, assim, o tênis pra gente, a gente sempre acompanhou. É verdade. E eu te acompanho há muito tempo, é uma honra ter você aqui. E eu queria, primeiro, começar de tudo, porque, assim, como a gente lida o nosso público que é um público jovem. Sim. A grande maioria. Tem alguma galera mais velha que acompanha a gente. É, é, é. A gente faz tempo, mas a galera que tá chegando. Então, a molecada que tá fazendo de esporte, não sei o quê. Então, eu acho legal a gente trazer também vivências de outros esportes e da sua carreira, enfim, pra gente dimensionar o que é o esporte no Brasil, que a gente vai entrar já, já, falando sobre isso. Vamos ter tempo, tá tudo certo. Eu quero entender, por que o tênis? Como que foi que você entrou no tênis, assim, brevemente, só pra vocês entenderem? Também, eu tive a sorte de ter uma família que sempre me deixou fazer o que eu quisesse. Legal. Lógico que com todos os cuidados, mas eu comecei jogando futebol de salão, como qualquer criança, fazia judô na escola, fazia handball na escola, e fui conhecendo os esportes. Meu pai começou a jogar tênis na brincadeira, a gente veio da Argentina pro Brasil na época e da ditadura argentina, 75, meu pai veio pra, era fotógrafo, veio pra cá, e ele queria me colocar, porque a gente percebia que era muito difícil fazer amigos, você sendo estrangeiro, você não entrava na casa das pessoas. No colégio, eu tinha muita dificuldade de fazer amigos, e ele percebeu que o esporte fazia isso. E aí acabei, minha irmã acabou entrando pra jogar, porque tem quatro anos a mais que eu, a Paula, e aí eu comecei. Só que eu tive muita sorte, é coisa que eu acredito muito. Você pode fazer 50 esportes, você pode gostar mais de basquete do que de tênis, só que se você tiver um professor, o primeiro, no basquete, que é o que você gosta, o cara fala, vai lá, te dá bola, joga aí, é boa, e não sabia nem teu nome. E tem um professor, como eu tive, o Nunes, que no primeiro dia de aula, bota uma mão no teu peito e fala, pera, 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 seja bem-vindo ao melhor lugar do mundo. Frase, que eu nunca esqueci. O Nunes até hoje, ele tá em Goiânia, uma figura, ele tinha 19 anos, quando eu tinha 9, 8, pra 9 ele tinha 19, e ele fez esse negócio. E aí ele começava, você imaginou um dia jogar Roland Garros? Você pode conhecer o mundo, você tem valores, e você se apaixona pelo esporte, se apaixona pelo professor, querer estar ali. Aí eu falava, Nunes, hoje eu quero jogar futebol, ele pegava, largava a raquete e vinha jogar futebol comigo. Então é uma outra época onde você aprende, e aí eu acho que esse é, pra mim, o grande diferencial, o grande problema que a gente tem, que a gente precisa fazer esporte mais humano, principalmente na base. E não, como tudo que tá acontecendo hoje em dia, com a coisa da internet, que é tudo vamos fazer aí. Highlight, né? É, eu não sei nem o nome da pessoa que tá aqui, você vai entrevistar uma pessoa amanhã, você vai falar, como você se chama mesmo? Não, sabe? Você tem que ser humano, senão o programa não rola, o esporte também não rola. E essa é uma questão, nossa, que bom que você falou isso, já que daí a gente já começa, quer dizer, a gente planeja um roteiro, mas já sai na primeira pergunta, né? Óbvio. É, mas eu até conversando com um professor, eu sempre pensei nesse negócio da base, né? De como, mas a minha cabeça de base é o menino que já sabe jogar e como melhorar ele. Sim. Mas aí eu conversando com o Otávio, que é o marido da Ellen, que veio aqui com a gente, ele gosta de ensinar. E eu conversando com ele, ele trouxe exatamente isso, ele falou, gente, a gente tem que fazer com que a criança goste do esporte. Tipo, o tênis não é um esporte fácil, o basquete não é um esporte fácil, né? Se você coloca, o menino nunca jogou, você coloca ele lá pra jogar um contra um, ele vai, o outro que sabe jogar vai acabar com ele, esse aí vai embora. Esse aí vai embora. Você tem que fazer ele se apaixonar, né? E é exatamente isso que você falou, cara, primeiro de tudo, ele não era o tênis. Era você. Era eu. Era você. Eu mando mensagem pro Nunes até hoje, ele fala, você foi o meu case. E aí você fala, mas era você, né, Fernando? Não. Tinha o Marcelo Cezana, que era um menino que jogou até os 18 anos, jogou super bem. E você fala com o Marcelo, e ele fala exatamente igual, nossa, o Nunes. Todos, era ele que gostava. Ele era super humilde, não tinha grana, ia de ônibus três horas pra ir, três horas pra voltar, ele me levava pra casa, quando meu pai não podia levar, ele falou, Oswaldo, relaxa, eu levo o teu filho pra casa. Ele levava pra depois pegar um ônibus e não tinha Uber na época, ele pegava o ônibus e era duas horas. E muitas coisas ele não soube. Comecei a saber agora que você vai contando e se aproximando de uma outra maneira. Então é muito do... E tem muita gente que gosta desse trabalho. Eu acho que o grande problema, óbvio que a gente vai entrar em problemas de esporte no Brasil, e você fala muito bem sobre isso também. Gui, mas o problema é que às vezes a gente tem caras que querem fazer tudo. O cara que é de base quer ser treinador da seleção. O cara da seleção, se tiver uma oportunidade pra ganhar uma graninha pra trabalhar quatro caras de base, ele fala, vai pegar esses caras de base aqui, porque também vai... E a gente não tem uma coerência. É isso. Pra mim o que falta no Brasil no esporte é coerência e liderança. Porque é assim, Gui, você é bom nesse... Mas eu quero. Então você tá fora. Você faz sozinho. Vai por conta. Mas comigo, você pra mim é bom na seleção. Ou você pra mim é bom na transição de juvenil pra profissional. Aí se eu quiser fazer, você faz sozinho. E aí você começa a ter núcleos. Você tem dez professores na base, dez professores no juvenil, dez na transição, dez no profissional, e dez que podem ser treinadores pessoais de grandes caras. Aí é diferente. Mas aí, você citando isso, eu vejo que a gente tem, no basquete principalmente, imagino que no tênis, e aí é onde vai chegar a minha pergunta, imagino que no tênis seja igual. A não valorização dos técnicos da base. Na verdade, eu vejo, como é o esporte coletivo, então o basquete você precisa de um clube pra ter a molecada jogando. Só que esse clube, ele exige do treinador do sub-12 o título. E não o desenvolvimento do jogador. No tênis, acontece algo nesse mesmo sentido? Quem formou o Tomás Bellucci, você sabe? Não. Quem foi o primeiro professor do Guga, você sabe? Também não. Eu sei o... O Larri. Larri. Mas foi o Carlinhos Alves. Quando se fala do Carlinhos Alves, o cara que ensinou ele a jogar. Quem me ensinou a jogar? Nunes. José Flávio Nunes. Aí, quando eu escrevo, faço homenagem no Instagram, os caras falam, cara, mas você é a pessoa que tem mais gratidão no Brasil. Não. Não. Não sou a pessoa que tem mais gratidão. Eu estou fazendo uma obrigação. Uma obrigação de falar das pessoas que me ajudaram. Tem uma frase do meu pai que eu acho que sintetiza muito isso que você fala e que é uma coisa que eu tento conscientizar. Meu pai era um gênio nesse lado de... Ele falou assim, Fernando, você tem a obrigação de devolver ao Tênis tudo o que ele te deu. Não morra com a informação dentro. Meu pai foi um dos grandes fotógrafos do Brasil e quando parou de trabalhar, entregou o estúdio para os assistentes dele. Literalmente. Tinha milhões. Meu pai acabou falido. Não era dinheiro o que ele queria. Ele queria devolução. E quando ele me fala isso, a primeira coisa que eu fiz, e não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu falei, pá, mas como que eu vou dar uma coisa aqui que custa dinheiro? E ele falou, você acha que você pagou, a gente pagou para o Nunes o que ele merece? Eu falei, não. Você acha que você pagou para o Ricardo Ascioli Pardal, o cara que te botou o 25% do mundo, o 10% que você pagava, que você, o tenista, paga 10% de um salário? Você acha que 10% é o valor que esse cara merece com tudo o que ele fez por você? Ele falou, não. Ele falou, não estou falando de dinheiro. Estou falando de informação. Estou falando de gratidão. Você falar, você não tem a obrigação de pegar o Nunes nas costas e levar ele para todo lugar. Mas você falar para todo mundo, quem foi o cara que te ensinou, pronto, você está pagando, porque você está mostrando ao mundo que um cara foi. Então, isso para mim, a partir daí, eu falo, você vê que eu falo o tempo inteiro do Nunes, do gringo, seja quem for, os trabalhadores físicos. Por quê? Porque esses caras nunca vão receber da gente, em dinheiro, em fama, seja o que for, o que eles deram pela gente. E não fizeram para receber, fizeram porque eles amavam. Isso. Mas é como o atleta brasileiro é tratado, já que a gente já entrou nesse assunto aí, que é como, que é a questão do respeito que você tem por esporte, o esporte tem por você com as pessoas que estão. Então, assim, como que você vê isso? Como que a gente pode fazer de uma forma em que as pessoas sejam respeitadas no esporte nesse país? Gabi, eu acho que a gente vive um momento do 880, né? E essa é a bobeira, porque se você fala que você acha que o esporte tem que ser melhor tratado, o cara vai falar, mas e a saúde? Eu não estou brigando com a saúde. Se eu falo que o tênis tem que ser melhor tratado, eu falo, mas vocês não são futebol. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que tudo pode ser melhor tratado. Você tratar bem um filho não quer dizer que você vai tratar mal o outro. E é isso que eu acho que você tem reconhecimento sobre um atleta, o atleta o que é? É um ser descartável. Sim. Aí quando começa, o cara fala assim, ah, mas esse cara, mas o Fernando, o Gui, seja quem for, ele é babaca porque agora ele não quer entregar. Ele tomou tanta porrada, mas tanta porrada, que agora ele não quer mais ajudar. Porque ele foi descartado a vida inteira. Eu fui descartado a vida inteira, não tenho vergonha nenhuma de falar. E podem falar que eu sou bravo, não sei o quanto. A entidade tenística, o comitê olímpico, tudo, era pela desculpa do argentino, era pela desculpa que eu era torto, porque eu era o cara que menos olhavam para mim e falavam, esse cara, na minha visão, tem o Jaime que joga muito mais que ele. Tem um monte de meninos da minha geração que eram muito melhor que eu. Todo mundo falava. Isso aqui é muito louco, né? Porque quando eu fui para jogar um campeonato no Uruguai, tinha um cara que era 30 do mundo, um técnico argentino que me olhou jogar na quadra 4. Eu fiquei sabendo hoje isso. Eu estou fazendo um novo projetinho aí, meio maluco. Estou pensando em fazer, provavelmente mais um livro, não sei o quê. E eu estou pegando uns depoimentos de umas pessoas que trabalham comigo. Falei, mas por que eu fui treinar na Argentina? E o treinador me falou, você estava jogando na quadra 47? E o treinador 30 do mundo olhou e falou, eu nunca vi um cara tão torto e com tanta garra como esse menino. Eu quero esse menino na nossa academia na Argentina. Ali que foi minha ida com 15 anos para a Argentina. Porque o cara viu. O cara não estava preocupado se eu era o melhor, qual era o meu ranking, se eu tinha dinheiro. Então, esse é o problema que a gente vive no Brasil muitas vezes. O cara rotula. Ah, você é muito alto. Ah, você está com brinco. O outro está... Não, cara, ele não está olhando. Enquanto a gente ficar rotulando, e quando aparecer um novo nome, a gente quer acabar com o Giovanoni, acabar com o Meligene, a gente não vai ter esporte. Você acha que no Brasil a gente se preocupa mais em ganhar do que... Totalmente. Do que... Mas eu acho que isso em quase tudo. Em todos os países, né? O problema é como a gente acha que tem que ganhar. Esse é o meu problema. Porque começa desde a base do cara do sub-12, que acha que é mais importante ele ganhar o título. Então, no basquete, o que acontece? Ele pega o cara grandão. Que com 12 anos o cara tem 1,80m, vai. Ele é maior que todo mundo. Então, o que ele faz? Em vez de ensinar o cara a basquete, ele fala, não, coloca ele embaixo da cesta. Ninguém vai dar toco nele. Ele pega, vira, faz a cesta. Ele faz quanta cesta ele quiser. Ele é campeão da categoria dele. Aí, o que acontece? O tempo passa. Esse cara era o melhor da categoria. Não treinou ele. Os outros cresceram. E aí, esse cara, você não aproveitou. Ele, que provavelmente era o que estava mais estimulado ali, porque ele estava tendo mais sucesso, você não aproveitou. Então, você tem esse problema de, ah, ganha o título do sub-12. E aí, acha que está tudo bem. E aí, começa a tampar o sol com a peneira. Quando é o contrário. Você começa a trabalhar aqui, não importa você ganhar agora aqui. Tem que ganhar quando é adulto. E a gente sofreu muito no basquete isso. Mas muito, assim, de, ah, até 16, 17 anos, o Brasil era fodão. Aí, eu chegava no adulto e não acontecia nada. O problema é que a gente vive uma... O patrocínio só vem se você for um birum. Eu acho que a gente tem que começar... Eu tenho uma coisa que, para mim... Não, para todos os esportes. O que mais você se orgulha? Aí, vai ficar, ah, eu sou capã-para-americano, sou 25 do mundo, não sei o quanto. Sabe o que eu mais me orgulho? Eu ter sido, na visão... Entenda bem, eu sei muito bem o meu tamanho. Na visão do tênis e do fã, um cara average, porque eu fui 25 do mundo, você é 25 do mundo no Brasil. Se eu visse o primeiro dos últimos, o 25 é o quê? É o quê? Nada, né? Na teoria. Só que, extremamente respeitado. Então, eu falhei, se você olhar... Imagina no basquete. Olimpíada de Atlanta. Quarto lugar. Com set point. Tudo bem, mas quarto lugar. Com set point na semifinal. E no terceiro e quarto, ganhando o primeiro set, e com um cara que, teoricamente, tinha que ganhar, que era um indiano. Eu falhei. Na semifinal de Roland Garros, eu pedi 7-6 no quarto set, com os três setes, 4 a 0 no primeiro, 4 a 2 no terceiro, 4 a 1 no quarto. Eu falhei. E não ganhei. E fui 25 do mundo. Só que eu volto da Olimpíada como um quarto lugar, com diploma, que para brasileiro não votou com medalha. E eu entrei num restaurante e as pessoas levantaram para aplaudir. E eu tive essa imagem... Em choque. numa churrascaria, eu olho para o meu pai, eu olho para trás para ver quem estava entrando. Falei, alguém está entrando. E meu pai falou para você. Eu falei, mas eu fui quarto. Num país que não aceita ser quarto. Não aceita nem... Então, um cara que perdeu como eu perdi, as pessoas falando... Então, tem jeito de a gente mostrar que ser quarto, ser sétimo país do mundo no basquete, é um grande feito. e não só ganhando a Olimpíada ou sendo vice-campeão de a primeira de brasa. Então, esse para mim é o maior orgulho. Mas a gente precisa mudar a mentalidade. Totalmente. Da imprensa, dos dirigentes, que aí vai para o povo. Porque não adianta achar que é o povo. Se a imprensa não fala, se o dirigente cobra, se o patrocinador só patrocina o Guga e o Meligene, desculpa. A gente vai ter um monte de gente que vai achar normal jogar pedra num cara que foi vice-campeão mundial. Vamos jogar pedra no Rubinho. Desculpa, para a gente... É um absurdo. É um absurdo. Falar mal do Rubinho. É, exatamente. É ridículo. É ridículo. Bom, agora indo um pouco para a parte prática. Não sei se você tinha mais alguma coisa. Não, eu queria... Porque eu acho legal que a gente está falando de um esporte... A gente... Basquete é muito coletivo e a galera do basquete, o grupo, técnico, o grupo de equipe, eu acho legal trazer um esporte que aparentemente a gente acha que é individual, mas não é. Mas não é. Então, assim, tem muita gente em volta de uma pessoa que está jogando... Mas vocês viajam sozinhos, não é? Ou com... Hoje em dia, cada vez menos porque tem mais dinheiro. Eu viajei muito tempo sozinho ou com o meu traidor. E aí era assim, como é que... Gente, é porque eu não sei mesmo, mas vocês decidem o calendário e aí... Sim. Vai. Sim, é o que você entra. O técnico vai... É, o técnico vai pela quadra que você quer, o campeonato que vale a pena, tem maiores e menores. O teu ranking te mostra se você pode jogar um Roma, Madrid, ou se você tem que jogar um campeonato pequeno. Sim. Mas essa escolha é você. O que eu acho a respeito de esporte individual e equipe, que eu acho que é muito, que vale muito aqui para as pessoas que estão assistindo a gente, eu tenho uma visão que todo esporte, ele é coletivo, porque ou com parceiros ali ou com time, mas todas as profissões são individuais. Explico. Você pode ter um time maravilhoso, mas no último segundo a bola cai aonde? Na mão de quem? Na tua. Ela queima. E a vitória está na tua mão ou fora da tua mão. Então, o tempo inteiro, lógico que a vitória não depende só de você, porque essa é a diferença do Gui para mim. Às vezes ele jogou para caramba, mas a última bola não caiu para ele, caiu na minha mão e eu nem aro, velho. É bola total. E aí ele vai falar, cara, eu fiz 50 pontos e a gente perdeu, porque os caras me marcaram na última bola e a gente perdeu. Nisso eu acredito. Mas eu não acredito na coisa individual, porque toda hora você treina, 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 tem a tática isso e aquilo e na hora do arremesso, na hora da rebatida, na hora de fechar um negócio, na hora de entrevistar uma pessoa, é você que faz. e é você que faz bem ou mal. Então, eu não conseguiria jogar esporte coletivo no sentido de eu me doiria demais não poder definir ou não definir. Porque eu não tinha nenhum problema de falar, fui eu. Errei. Acho patético, ridículo quando o cara último minuto, está ganhando de 1x0, último minuto, o cara perde a bola, o cara tira e faz uma lambança ou um frango de um goleiro e fala, o time perdeu. Então, o time perdeu, mas você cagou. E assuma a responsabilidade. Assuma. Mas você não pode expor o Gui porque ele errou o lance livre. Cara, a gente estava ganhando e o cara errou 6 lance livres. Desculpa, foi você que perdeu. Assume. E você levanta a mão e fala, cara, hoje fui eu, mas já ganhei 42. Qual é o problema? Tem uma história engraçada desse negócio do lance livre. Eu jogava na Itália, a Gabriela estava comigo. E eu jogava na Virtus Bolonha e ela trabalhava no ginásio, o negócio de estatística. Ah, é, eu estava trabalhando no ginásio. E a gente jogando uma final em casa. Eu estava jogando uma bem naquele torneio que era uma Copa Itália. Era a final, né? Era a final. Aí, puta, a gente para ganhar o jogo e não sei o que, um companheiro meu sofre falta. Ele erra os dois lance livres. A gente ainda pega, o rebote, a bola cai na mão dele de novo. Pum, a falta de novo, ele erra de novo os lance livres e a gente perde o jogo e perdemos a final, vice-campeão e tal. Aquela frustração. Ela que entregava estadística para a imprensa, ela, sabe, acho que ela quis me animar. Foi, falhei, galera, falhei. Ai, não, sabe o que acontece? É que se... Não, eu falei assim, amor, mas olha só. Amor, mas olha só. Se você ganhasse, ia ser MVP. Eu vi os votos, a galera tinha votado tudo em você. Mas como perdeu, você não dá o MVP para o time que perde. Ai, a carinha dele assim. Obrigado. Obrigado pela informação. E eu achando que estava motivando o cara, né, se você errei muito. Mas é isso, o cara errou, você perdeu o MVP por causa disso. Exato, mas isso é o trabalho de equipe. É isso que o esporte ensina para a gente. E isso é em esporte individual e em esporte coletivo, porque quando você não vai bem, eu sou técnico também, que não vai bem. Total, ele perde, ele perde dinheiro. Não é? Faz parte de perder e ganhar junto. Exato. Mas se ele não te passa uma instrução boa, se ele já vai, contra, sei lá, o Pete Sampras, não sei, mas tem que jogar no fundo. No fundo, o cara domina no fundo. total, total. O outro operador físico não está te deixando a ponto de estar cansado no dia. Mas machucou você no dia anterior. Mas é, eu acho que tem muito do lado do, da gente assumir. Sim. E o Brasil precisa muito. O problema do Brasil, na minha visão, é que a gente não, a gente não assumiu que esporte é importante. Ah, e voltamos sempre naquela coisa, ah, falta verba. Não, é só a gente entender para que que serve o esporte. Existe um 30%, um 20% para dar luz para a gente, nós, atletas profissionais, só que tem uma gama de 80%, 90% atrás, que é valores. Sim. Estamos falando de valores. Estamos falando de escola, estamos falando, por que que existe projeto social, por que que a gente sempre está metido em um projeto social, ajudando, ou sendo embaixador, como é no meu caso. Porque você entende que aquilo ajuda o menino a pensar em outra coisa, pensar em valores, aceitar ganhar é perder, a bola na linha é boa, a bola fora é fora, a hierarquia, porque o técnico é igual ao pai. Só que, quando que a gente vai perceber isso? Porque toda hora que, também entendo o lado político, que eu odeio, mas eu entendo que, quando o cara bota uma coisa assim, o povo já vai e fala, é, vai falar de esporte, sendo que a gente tem problema de saneamento, temos problema. Tá bom, verdade. Ó, vamos, eu fui contra a trazer a Olimpíada para o Brasil, mas quando o Ronaldo falou, óbvio que o Ronaldo não falou que tirem os hospitais e vamos botar. É óbvio, a gente não é bobo, eu nem estou aqui para defender o Ronaldo, nem eu conheço direito, mas o que eu vou é assim, tudo que você vai falar a respeito do esporte, você vai falar que você está tirando de alguma coisa, então não vão fazer nada. Porque se você fizer saneamento, o que é mais importante, saneamento? Ou educação. Ou hospital. Ou hospital. Ou hospital. Então não faz. Saúde. Então você não pode fazer nada. Na verdade, a gente tem que andar com tudo. 80, 10, 20, 90, 10, seja o que for, mas anda com tudo um pouco. E é isso. Mas o esporte no Brasil não é tratado como deveria. E deveria? Você é um trabalhador no esporte? Não. Você é tratado como trabalhador? Não, não. Mas quantas vezes? E aposto que aconteceu com você também. Quantas vezes? Ah, você faz o que, David? Eu jogo basquete. Ah, mas não trabalha? Não, mas... Mas não trabalha? Não. Cara, como não trabalha? Você sabe o que a gente faz com o nosso corpo? Pois não, assim, hoje já está dormindo à tarde, hein? Que delícia, hein? Queria eu dormir à tarde, né? Em umas duas horinhas. Eu ficava louca quando alguém falava isso também. Eu falava... Eu também queria... E aí a resposta é eu também queria ter Natal, queria ter Ano Novo, queria passar aniversário com a minha família. Final de semana? Final de semana, a gente não existe. Não, fora toda a questão psicológica, eu queria adentrar também a esse quesito também, sobre que a gente... Que o que é meio que escondido no esporte coletivo, porque você tem mais gente pra dividir a culpa, sei lá o quê, no individual, tem... Mas você tem uma outra coisa no coletivo que você não tem da coisa, que você tem a política. Porque não adianta... Eu não sei que você seja o Curry ou o Lebron, que você não vai sair do time. Mas você está ali na briga, você deve ter um milhão de histórias de tirar. Eu tiro esse porque o técnico gosta mais daquele, porque não sei o quê, porque tem dinheiro por trás, porque não sei o quê. Óbvio que tem. Esse é o ponto que eu vejo que não tem a subjetividade. O tênis é maravilhoso porque não tem a subjetividade. Se você for bom, você passa por cima. Tenta sacanear o caraço. E me dá risada. Mas você não vai jogar. Tá bom, eu jogo esse, mas eu jogo o outro e ganho. O que você vai fazer? Seu cara é bom. Não estou aqui falando que o jogo está certo e que o jogo está errado. Mas ele diz que ele está certo e que as pessoas não deixaram ele jogar na Austrália. O que mudou a vida dele? O que mudou a vida dele? Nenhuma. Como tenista? Nada. Como pessoa, outra coisa. Mas como tenista, ele continua ali. Porque não posso jogar na Austrália, não posso entrar nos Estados Unidos, beleza, vem os outros torneios. O que eu falo é isso, o cara não tem subjetividade. Se o cara é bom, é bom. Acabou. Aí no basquete, o cara não contrata você, o cara te bota no banco. O cara não consegue me botar no banco. Me bota no banco, eu saio do banco. O pai dela me falava, o pai dela foi o meu técnico. Ele falava, sabe quem é o cara que melhor pode te marcar? Eu falava, quem? Moleque, né? Quem? Eu. Te ponho no banco, você não joga. Faz um ponto. Mas você sempre falava que multa para atleta não adianta em nada. É banco. É banco. É banco. Deixa no banco. Nossa Senhora, eu lembro também na Itália, podia contratar quatro estrangeiros, contrataram quatro americanos que só pensavam nele. Neles, assim, né? E não adiantava, cara. O cara chega atrasado no treino, multa. Não adianta, cara. Aí foi ali que eu aprendi. Eu falo, o jogador, o que ele mais gosta de fazer? Jogar. Tira isso dele. Exato. Porque se você for dar uma multa no cara, o cara ganha bem, ele tira salva na sua cara. E ainda você vai na TV e fala assim, fecha nele, fecha em mim. Aí você bota a chupa no banco. Você no banco, assim, ó. Putaço. Aí você ganha multa, o cara ganha bem, sabe o que ele faz? Ele humilha o cara na frente de todo mundo. Ele fala, quanto que é? Ele tira do bolso, assim, ó. Pronto, chega atrasado, não treina. Aí você fica com o cara, você faz o quê? Na frente de todo mundo. E é o poder, né, também disso, né, que o tênis também dá para o indivíduo. Tá, eu preciso dar uma pausa porque agora a gente vai ter que pagar o programa. Com muita zoeira. Vamos para o halftime. É isso, ó. Tá preparado? Tá preparado? Que nem tem halftime. Não, tem sim. Tem tempo. Do intervalo. É o seguinte, é um jogo muito difícil. Muito difícil? Muito difícil. Que é o nosso vulgo stop, a dedonha, não sei como as pessoas... A dedonha, a dedonha. As pessoas chamam isso... Obrigada. Obrigada, toalhinha, para a gente fingir que está muito toada. Toalhinha, tatuada aqui. O tênis está pronto. É o seguinte, a produção vai dar para a gente... As pessoas... Todo mundo fala, do nada, vocês estão fazendo mó discurso sério, do nada. É para a gente só dar uma relaxada, porque senão fica muito tenso. Do nada, stop. É só para a gente ver o quão competitivo é o nosso convidado. Sabe as regras. Vai devagar, né? Não começa, né? Não, aqui a gente pressiona. A gente pressiona. Vai. Tem um tempo também, porque uma vez a gente ficou, acho que são uns dois minutos sem... Qual é a letra que vai ser? Vai aparecer na tele. Na tela, na tele. Você consegue ver? Pode mostrar, produção. Atenção, letra. Letra. B! Meu Deus, tem trilha. Nossa Senhora. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Balde. Nossa. Se você é 10, a gente é 5, porque eu também coloquei bola. Jogador Boykins. Barclay. Boa. Nossa. Eu ia colocar longe do bol, mas aí não podia ser o apelido, né? Comida. Banana. Bobó de camarão. Ai, também. Não. 10, 10. 5 pra mim. Pardo corpo. Bunda. Bunda. Braço. Olha, que educado ele. Que educado é maravilhoso. Que classuso. Boston. Boston. Barueri. Vai ler a 15, eu achei. E que nada. Boca do lixo. Não é um filme, gente. Boca do lixo. Não, não é. Bastardos e Inglórios. Nossa, ele foi muito grosso. 40, 50 pontos. Nossa, 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40, 50. Todo mundo fez 50? 10, 20, 30, 40, Guilherme. Eu fiz 40. Não valeu, né? Guilherme tá bravo que fez stop e não pontou mais. Pois é. Mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma. Rapidinho, vamos lá. Bora, ele. Ai, meu Deus. Tem que ser o nome inteiro, hein? Nossa. Nada? Pera. Nossa, eu tô voando. Estou fechado. Não, não deu tempo. Não deu tempo. Estou voando, gente. Confia em mim. Não deu tempo de ser o meu texto. Minions. Ai, desgraceira. Olha, ele colocou até... Olha, ele colocou até a toalha. A toalha na... Voei. Voei, gente. Maranhão. Maranhão. Madagascarista. Ah, pô, ainda só faço três e a gente sempre... Nossa. Já voei. Mala. Objeto eu não consegui nem achar. Maçaneta. Nossa, Guilherme. Aqui, ó. Jogadora. Maria Charapova. Não consegui nem me botar. Imagina. Ah. Não consegui nem eu mesmo. Você esqueceu. Michael Jordan. Comida também. Deixa eu ver. Macarrão. Manga. Que vergonha. Mão. Mão. Todo mundo. Manchester. Minnesota. Manchester. Manchester. United. Você acabou de falar que tem que colocar o nome completo aqui. Minnesota. Ah. Eu coloquei o Manchester City. Para, Guilherme. Para de ficar enchendo o saco. Ah. Minions. O grande com a soma de 20. 20, 30, 40, 50, 50, 65. 50. Tô perdendo até um ainda. Perdido até um. Eu vou perguntar que eu sempre fui curioso a questão de você ser profissional do tênis. O profissional do basquete ele tem o clube por trás. Então, as contas são pagas pelo clube. Né? Ou ser profissional de tênis. Principalmente no começo. Essas contas são pagas por quem? Pelo pai. Pelo pai. É pai e trocínio. Pai e trocínio total. Por isso que a gente tem tanto problema no Brasil. Que é uma modalidade. E o brasileiro é muito paternalista. Eu acho que o esporte no Brasil é muito paternalista. E eu brigo muito com isso. Do pai levando a bolsa. Do pai se metendo onde não tem que se meter. Tem uma briga ali. Não sei quanto no basquete tem. Mas quanto que o pai vai se meter. Até onde vai. Isso aqui é técnico. Isso aqui é mental do meu filho. Que eu posso ajudar ele. Porque eu entendo ele mais do que qualquer pessoa. O famoso insistente técnico. Que é o pai, né? Então, esse problema a gente tem muito no tênis. E ele é muito patrocinador. E o tênis é muito caro. A gente tá falando de treinamento. Que você paga o treinamento. Operador físico, você paga o operador físico. O médico, você paga o médico. A raquete, você paga a raquete. Ah, mas você tem patrocínio de raquete. Se você for bom. Se você for um cara normal no juvenil, como eu fui. Eu fui um cara de... Até os 16 anos, eu fui um cara muito normal. Não fui o melhor do Brasil. Nunca fui. Nunca fui o melhor do estado em São Paulo. Tava ali. Três, quatro do estado. Sete, oito, seis do Brasil. Quando eu vou pra Argentina, quando eu volto pra Argentina com 15 anos, ali eu comecei a jogar bem. Aí eu dei um salto. Porque aí eu vivi pro tênis. Eu queria ser tenista. Mas é o pai que tá pagando. Eu, quando vou pro profissional, eu fui número um do mundo juvenil. Não tive patrocinador. Quando eu entro no profissional, meu pai que bancava. Quando eu saio com 22, 23 anos, que meu pai realmente para de me pagar total. Mas aí, então, já aproveitando. Visto que o pai paga, ele se sente no direito de falar o que tem que ser feito. E aí, como é que o técnico faz? E falar, então... Até aqui. É aí pra mim que a gente precisa cada vez mais... O grande problema que a gente tem, Gui, é que o técnico de tênis, ele não consegue ser só técnico de tênis. Ele precisa ser professor de tênis. Então ele tá meio no par. Ele tá trabalhando numa academia, que ele tá treinando o menino das duas às seis de manhã. Só que das seis às dez, ele dá aula de tênis. Então ele não consegue se engajar totalmente. Quando eu vou pra Argentina, eu percebo isso. O que faz um jogador? O que faz um jogador de basquete, de tênis, qualquer esporte que a gente estiver assistindo a gente? A proximidade entre o trio. Paz, técnico e jogador. Essa proximidade, esse triângulo, ele é super importante. Por quê? Porque o treinador não joga a bola ali. Vai lá, arremessa lá, 50 bolas pra mim. Vai fazer 150 lance livre. E vai embora. Agora, ele tem que dar, quanto mais ele estiver presente com você, pô, não, pega mais assim, faz mais assim, blá blá blá, você vai evoluir muito mais rápido. E a gente tá numa corrida. Uma vez eu tenho um sobrinho que joga, né, o Felipe? Sim. E eu falei pra ele, uma conversa assim, meio dura. A Paula veio me pedir ajuda, porque ele tava meio desmotivado, não sei quanto, blá blá blá. Eu sentei ele e falei assim, Fê, deixa eu te falar uma coisa. Você tá, você sabe o que é câncer? Ele, sei, sei, tio. Tinha 18, 19 anos. Eu falei assim, imagina que um jogador de tênis, um atleta, é um paciente em estado terminal. Tô me olhando com aquela cara, como assim, paciente em estado? O atleta não sabe até que idade vai, 32, 33, 35. Ele tem uma hora que ele vai morrer pro esporte. Como você vai lidar com esses 10 anos, 5 anos ou 20 anos, vai ser de você. Você vai morrer. Você vai ter que parar. Só que você pode chegar lá, no final da tua vida, falando, cara, vivi demais, curti, viajei, fiz. Ou você pode ficar na cama. Se você não conseguir levantar, é uma outra coisa. Mas se você conseguir, você pode viver. É uma decisão que você tem. O tenista tem essa decisão, o jogador de basquete tem decisão todo dia. Ir lá treinar e falar assim, eu vou acabar, até os 32 anos de idade que eu vou me aposentar, eu vou comer a bola. Ou, quero sair com todas as menininhas, quero beber todas as bebidas, quero sair todas as noites, quero fazer tudo. É uma decisão tua. Ele ficou me olhando assim. Eu falei, cara, se você tratar o esporte com o estado terminal, você vai ser muito bom. E eu tenho uma frase que pra mim era medita em tudo. Eu vim aqui no podcast de vocês. Eu vou querer ser o melhor Fernando Meligeni que eu posso ser. Eu não quero ser o número um do mundo. E nunca quis ser o melhor do mundo. Pode ser que por isso que eu não fui, ou por falta de talento mesmo, provavelmente. Mas eu que... É verdade, é verdade. Me faltou tênis. Tudo bem. Mas eu fui o melhor, a minha melhor versão. Isso eu acho que é muito legal. Na televisão, a gente tá na televisão. É legal cada vez que a gente comenta e fala assim, quero ser minha melhor versão. E se isso, vai ter dia que você tá sem vontade, você tá bravo, saco cheio, jogo horrível, com dor, com dor, seja o que for. Só que dentro do que eu posso, naquele dia, eu quero ser minha melhor versão. E é isso que essa molecada não entende. Eles não conseguem ser a melhor versão. Eles querem ser a melhor versão fora. Sempre. Porque é muito mais fácil. Dói menos. E aí é a hora que o técnico e o pai pegam. Dói menos e é mais rápido. Mais rápido. É muito mais fácil você ter uma festa hoje. Sim. E ela acaba. E ela acaba. E acabou. Agora, você ganhar um título amanhã, não é assim. Sim. Você tem que avisar o adversário. Sim, sim. Então, essa falta de resiliência ou essa pressa... Mas você não acha que também tem muito a ver com o técnico? Claro. Porque é muito fácil. A coisa que eu mais combato hoje, a gente falar, nossa, essa nova geração, eles são horríveis. Será que eles são horríveis dessa nova geração ou os pais são horríveis que educaram errado? Sim. Sim. Meu pai, graças a Deus, minha mãe me deu cara de uma maneira absurda, uma proximidade. Meu pai trabalhava pra caramba, minha mãe dava duro pra caramba. Só que eles, eles estavam ali, ó, me segurando presente. Então, eu acho que isso também faz diferença. E aí, a minha pergunta é pra vocês dois, vocês são pais. Como é que, como é que vai ser isso aí? Vocês querem que eles vão pro esporte? Como é que é essa pressão? Eu, 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 eu tive... Não pressão, mas assim, é porque, óbvio que os seus filhos veem você jogando, então, teoricamente, tá sempre presente ali. Eu, por um lado, eu sempre me perguntava, se eu gostaria que o teu filho jogasse tênis? Se eu tivesse que assinar aqui, pode, pode descer a linha em mim? Não. Não. Olha. Não, não faz, eu não faço nenhuma questão que ele joga em tênis. Você faz questão que ele, que ele faça esporte, que ele tem no clube, esteja no clube, sim, que ele conheça. Um exemplo, ontem, meu filho tá jogando futebol, é goleiro. Ontem, eu tinha um evento, ontem à noite, e ele ia jogar seu primeiro campeonato. Campeonato, aquela coisa de, ah pai, eu vou ser goleiro. Eu vou jogar no Batista Brasileiro, contra o time deles, não sei o quê. Ah, show de bola. Mas tem outro goleiro, eu vou entrar, vou jogar 15 minutos, depois joga outros 15 minutos, joga outro goleiro. Ah, que legal, não sei o quanto. Perderam 5 a 1. Ele tomou 5 gols em 15 minutos. Aí a Carol me contou, quando eu tava voltando ontem à noite, ele já tava dormindo, falou que ele tava arrasado. E a Carol falou, pô, isso já é arrasado. Eu falei, putz, que legal. Como que legal? Eu falei, o Gael tira nota 9 na escola e acha que foi mal. Ele não aceita. Ele acha que ele é perfeito. Extremamente exigente com ele. O que que tá faltando pra ele? Perder. Frustração. Frustração. Deixa frustrar. Lógico que a gente não quer, que a gente adoraria que ele fosse lá e fizesse 45 pontos. Mas o perder faz muito bem. Eu acho que esse esporte, isso o esporte é super importante. Depois do competitivo, extremo, como a gente esteve, sei. Eu tenho minhas dúvidas. É, e eu não podia concordar mais com você. Porque assim, é exatamente a mesma coisa que eu penso. Vai fazer esporte. Independente. Se quiser fazer basquete, pô, lógico, papai, me ensina a jogar. Derreti. Acabou. Vamos. Agora. Aonde? Você quer... Ah, em cima do prédio tem uma quadra. Vamos lá. Aonde você quiser. Mas, exatamente por causa dessas lições que o esporte nos dá. E hoje a gente vive, realmente, geração, e não só de atletas, mas geração de crianças que não sabem lidar com a frustração. Quantas vezes você ficou frustrado na sua vida? Não fala nem na carreira. Fala, na vida. Se a gente não souber lidar, a gente perde o dia inteiro. A gente perde e escolhe o dia inteiro. Isso. É isso que eu falo para ele. O que eu mais bato neles, assim, no sentido de tomar cuidado, peça atenção, é escolhas. Aí, pai, odeio, estou em um restaurante, aí, pai, não sei o que comer. Eu falei, cara, Gael, não vou te ajudar. Aí ele disse, não vou te ajudar. Como eu nem vou te ajudar? Se é caro, se é barato, eu banco. Por quê? Porque você precisa saber que tem escolha ali. Que hora você levanta, o que você vai comer. É o dia inteiro escolhendo. É, exato. Qual o caminho que eu venho para cá. Que horas eu saio de casa. É uma escolha. Então, se você com 13 anos não souber escolher, com 20 você não vai saber, com 30. Ai, eu trabalho aqui, eu trabalho ali. É uma escolha. Tudo é escolha. Escolha e consequência, né? E consequência, óbvio. Mas é escolha. A primeira é a escolha. Sim. Então, eu acho super. E eu tenho muita... Eu falo muito da família, muito do meu pai, principalmente. Minha mãe é absurda. Minha mãe ainda está viva. Minha mãe é incrível. Mas é uma outra relação. Minha mãe é a fortaleza da família. É a união da família. Ela é a matriarcona. Meu pai era o fotógrafo. Ele era o filósofo. Ele era o cara diferente. Só que ele é o cara que sempre deixou. Eu nunca recebi. E você não pode fazer isso. Tem uma história muito legal que eu sempre conto. Eu ia jogar um campeonato contra um cara que roubava. Um menino da minha idade que roubava pra caramba. Chegava no 4x4, o moleque roubava pra caramba. Como roubava? Roubava. Boladeiro. Ah, não tinha juiz. Roubava, roubava, roubava. E eu enlouquecia, mas não falava nada. E eu era extremamente tímido de moleque. E meu pai indo de carro ali pra jogar contra o menino de novo. Ele fala assim, Fernando, você percebeu que o menino rouba? Ele, é, percebi, pai. Você não faz nada. Não é. Mas o que eu posso fazer, pai? Ele falou, vou te dar três possibilidades. Manda aí, pai. Possibilidade número um. Chama o juiz. Aí o juiz vai chegar perto. E ele vai ficar com medo de roubar. Aí o juiz vai ver e ele vai deixar. Então ele vai ficar de fora, mas não. Ah, tá bom. Número dois. Personalidade. Você vai lá na bola. Pede pra moça marca. E discute. Porque aí ele vai falar, opa, esse moleque. O moleque tá vendo. Não vou roubar. Possibilidade número três. Rouba também. Continua dirigindo. E eu atrás, não. Fodeu. Onze anos de idade. Campeonato na moca. Rouba também. Tá aí. 1 a 0, 1 a 1, 2 a 1, 2 a 2, 3 a 3. Moleque roubando. Moleque roubava. Tudo perto da linha era fora. Fora. Quadra rápida. Fora. 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 4 a 4, 30 a 40. Segundo saque. Saque no meio da quadra. Eu pego a bola com a mão, boto no bolso. Fora. E vou sentar. O pai dele entra na quadra, começa a correr atrás de mim. Eu começo a correr. Meu pai começa a correr. Parece aquela cena de filme. Meu pai segura. Não, calma. Não sei quanto. Eu sou ladrãozinho. O pai enlouquecido. O pai dele. Não sei quanto. Acalma. Não sei quanto. Papai. Ré do pé. Vem o juiz. Fora. O moleque que o juiz não tinha visto. Tem que ir atrás da palavra. Fora. E eu. Ré do pé. E todo mundo. É ladrão. Não sei quanto. Fora. Vem pá. O que acontece? 6 a 4. 6 a 0. Sai da quadra com um sorrisão. Assim. Posta. Meu pai. Nenhuma palavra. No carro. Na volta. Aí eu percebo. Que o pai está bravo. Eu falei. Pai. Está bravo. Miram. Que te parece? Eu falei. Pai. Mas você falou. Para fazer uma das três. Você não falou. Faz uma das três. Eu fiz. Eu falei. Mas era a única que não era para fazer. A única. Aí eu falei. Mas por que você não falou? Por que você não se meteu? Eu falei. Porque quadra de tênis é um lugar sagrado. E ali eu vou conhecer o filho que eu tenho. E se eu tiver a roubar mais uma vez. Você nunca mais pega uma raquete. Só esse é o ensinamento que eu te deixo. Pronto. Eu não vou nunca entrar para falar que a bola foi boa. Nem do outro. Nem a tua. Eu te ensino do lado de fora. E para mim é isso que falta no esporte. É o pai. Presente. É técnico. Presente. Porque é muito fácil você botar a responsabilidade no moleque. É claro. O moleque tem dois anos. Ele não sabe o que é roubar. Ele não sabe o que é ser chacota. Ele não sabe nada. Ele vai aprendendo com o tempo. E é isso que a gente falta no nosso esporte. Liderança. Exato. Exato. E aí a gente volta na história do programa do esporte. Que, por exemplo, é lógico, você hoje está numa outra função, na mesma função que eu. Você está como comentarista. Mas a gente não tem Meligenes ou Guilhermes na direção. Então, os nossos dirigentes, a maioria, são cartolas que não têm essa experiência da quadra. Ou se tiveram num nível muito baixo. E aí os caras... Cara, eu falei isso desde que eu voltei para o Brasil. Eu falava para os meus companheiros aqui. Eu falava, nós somos profissionais do esporte. Comandados por amadores. E aí o problema começa aí. Então, o cara que não tem o mesmo conhecimento que a gente que está lá dentro, está falando para a gente fazer uma coisa de um outro jeito. Mas, Gui, vou te falar uma coisa. Eu vivo e jamais passo pano nem para dirigente nem para político. Uma coisa que eu não gosto e acabou. Mas também tem uma coerência total quando o cara faz. Você pega no tênis. Durante as últimas quatro, cinco gestões foram péssimas, patéticas. Agora entrou um cara, o Rafa Vestrup, que é um cara que está fazendo bem feito. Só que tira o Rafael Vestrup e vamos entrar nós dois. A gente não vai roubar de ninguém. A gente vai ter uma puta de uma ideia legal. Como o Rafael também tem, rouba de ninguém. Está fazendo uma... A gente não consegue. É, eu sei. Não consegue. Porque sempre vai ter um escalão em cima. A gente vai ter que fazer a política com... Se não tiver que fazer com o COBE, e o COBE vai ter que fazer com o Ministério dos Esportes. E o Ministério dos Esportes vai ter que fazer com os senadores e deputados. E aí, ah, não, mas só tem cara ruim. Não estou falando isso. Mas o meio, ou a gente profissionaliza e muda a maneira de se fazer esporte no Brasil. Só que aí você vai ter que... Você vai mexer muito o respeito. Você vai mexer no respeito. A Argentina tem quatro... O tenista é presidente da federação, que é o Caleri, o vice-presidente é o Zabaleta, tudo ensinador. Quanto que eles estão fazendo? Estão fazendo? Ah, tá bom. É a mesma coisa que a gente está fazendo. Agora não se rouba mais na entidade. Agora não se tem interesses na entidade. Agora, sabe? Coisas que, teoricamente, é o mínimo que eu passo. Mas quanto consegue fazer? Quanto consegue? Nada. Mas aí é que está. A gente volta lá naquele negócio que você falou aqui. Falou, cada um sabe qual a sua função. O meu problema do dirigente, que ele não tem a experiência que a gente teve, mas ele entra lá por um jogo político, que isso vai sempre existir, não tem como a gente fugir disso. Ok, beleza, faz parte do negócio. O problema é quando ele entra na parte técnica. E aí ele não traz um cara da parte técnica para fazer isso. É esse o meu problema. E a gente sofreu, e você deve ter sofrido um monte disso. Falou, o cara porque ele fez, fez, fez. O capitão de Copa Davis. O capitão de Copa Davis. É, exato. O capitão de Copa Davis. Por que eu não seria nunca mais o capitão da seleção? Por causa da política. Porque me prometeram, a gente foi jogar contra a Suécia, que a gente tinha que jogar no Nordeste, ou no Norte, calor, pesado, nível do Mara. Botaram a gente para jogar em BH. Por quê? Porque o Oécio pediu. Porque ele fez um, sei lá, patrocínio, essas coisas. E eu falava, cara, não. Não, vamos ganhar. Esquece ganhar mais 500 mil, 1 milhão. A gente ganha e pode ganhar 5. Ele não entende. Não, 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 a gente vai fazer. Porque o governador, na época, pediu. Falei, cara, tudo bem que ele pediu. Eu falo com o governador. Mas vamos botar lá. A gente traz outra coisa para cá. A gente faz a linha. Vamos botar lá. Não, não faz. Então, eu entendo esse lado da política. O problema também é que nós, jogadores, eu falo isso com todo o carinho do mundo, e todo o respeito e todo o ódio do mundo. Quantos tenistas se posicionaram na história? Nenhum. Eu cansei de dar porrada. Vocês falaram a primeira coisa que você falou. Eu falei. Nossa. Só que chega uma hora que você cansa de dar porrada. Eu lembro. Eu sempre dei. Você percebe que está sozinho, né? Eu tenho coerência. Por que você não dá agora? Porque você tem interesse? Não. Porque não tem que dar porrada. Ah, mas por que você dá porrada... Você gosta do COBE? Não, não gosto. Continuo não gostando. Não gosto. Ah, mas por que fizeram alguma coisa para você? Não. Por exemplo, Comitê Olímpico Brasileiro. Fez tudo o que podia fazer comigo. Tudo. 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 Todas as piores coisas que já fez comigo. Aí vai minha sobrinha jogar o Panamericano de Lima, e eu peço, e eu cheguei lá para ver o jogo dela, e eu não tinha ingresso. É um absurdo. Pedir para o senhor vice-presidente do COBE, eu quero ver a sobrinha. Ah, não posso fazer nada. Aí no dia seguinte, você não quer ir lá na vila, passear? Não. Conhecer? Óbvio que não. Não, eu quero ver minha sobrinha. Eu quero ver minha sobrinha jogar. Eu tenho uma medalha de bronze no Pan. Eu quase não fui. Quem me salvou? O presidente da confederação que comprou o ingresso. O ingresso e te deu. E me deu. Aí você fala, cara, isso é o esporte do Brasil? É muito importante. Porque na hora que vem a tocha olímpica, vai lá hoje, só que antes foram lá e enfiaram a tocha em você. Exato. Então eu acho que, ah, mas o Fernando é tão bravo. Não, eu não sou bravo, eu sou justo. Exato. Eu sou justo. Eu não quero nada que não é meu. Aprendi em casa. O que é meu é meu, o que é teu é teu, e o que é nosso é nosso. Então do esporte, o que é meu é meu. O que é do esporte, tênis, é dele. E o que eu posso compartilhar, e vocês querem que eu compartilhe, que eu estou aqui presente para fazer. Mas eu não sou o dono do tênis. Lógico. Mas também vocês não são donos do Fernando. Se a gente, se todo mundo fizesse isso, a gente teria um esporte muito melhor. Aí a presença é de todo mundo. Eu encho o saco do Google, eu encho o saco do André, eu encho o saco do Bruno. Eu encho o saco de todo mundo. Cara, vamos posicionar. E posicionar é outra coisa que a gente precisa mudar. Se posicionar não quer dizer você ser contra. Se posicionar quer dizer você não estar a favor daquele negócio. Isso não quer dizer que você é contra, ou que você quer sacanear alguém, ou que você não gosta. Não, quer tirar de todo mundo. A opção que você escolheu, você tem motivos para acreditar que é melhor. Isso. E me escute e pronto. Sabe, ó, essa é a minha opinião. Ah, mas quantas vezes em casa você fala a minha opinião? De educação é para... Eu tenho a minha opinião, ela tem a razão. Mas isso funciona. Não é não. Ótimo, ótimo. Mas é isso. E você faz mentoria para... Você estava falando o que? Eu fiz o ano passado uma mentoria para a criança juvenil. Mas é isso. Hoje eu escrevi o texto e ainda não publiquei. Porque a mentoria esse ano não vai ter. Por falta de jogador. E por que é por falta normalmente de jogador? Por causa de técnico. O técnico não acredita. Mas você não acha que o técnico tem um ciúmes barra medo? Tem. Mas do que? Se eu não vou treinar ele? Não sei. Não sei. De autoridade? De autoridade. De ele se sentir diminuído. Porque, cara, é você. Esse treinador não pode casar porque ele vai ter ciúme barra medo. Ele não vai poder ter filho. Por quê? Ele vai ter ciúme barra medo. Desculpa. Vai se tratar. Está cheio de psicólogo aí. Porque eu sempre falei que eu não vou treinar jogador. E a minha vida mostra isso. Estou na televisão, faço 50 eventos por ano. Eu não tenho tempo. Eu já recebi proposta. Eu recebi proposta há pouco tempo. E proposta grande. Para entrar num time de jogador. Não tenho tempo. E eu também não tenho vontade. Não é o seu interesse. Não é o momento que eu quero. Se eu não vou treinar um turinense, é profissional. Você vai me levar para Monte Carlo, para Roland Garros. Eu vou para o torneio juvenil, roubar o menino de 12 anos, porque o menino é bom? Não, né? E se eu tenho o discurso de que você tem que estar presente, eu trabalhando com tudo que eu faço, porque eu não vou estar presente. Então, eu sou uma vidraça, assim que você quebrar minha vidraça é muito fácil. Porque eu me posiciono. Quem se posiciona, eu tenho vidraça muito mais fina. Sim. Então, não tem sentido. O treinador não pegava. Eu fiz um ano de mentoria. Com 50 meninos. Com 25 técnicos, 30 técnicos diferentes. Sabe quantos técnicos me ligaram? Eles podiam ver a mentoria se eles quisessem. A única coisa que eu falei, vocês não podem falar e vocês não podem abrir câmera. Mas vocês podem ver tudo o que eu falo para os filhos de vocês. Não tem problema nenhum. Quantos tiveram? Um. Um te ligou? Um. Tem um menino aí, jogador. Que estava sempre presente, me perguntava. Pô, eu estou com problema com esse menino. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Ótimo. Até hoje eu tenho relação com o menino. Dos 50 meninos, tem 20 que eu tenho relação ainda de WhatsApp com os meninos. Mas nunca me meti. Você tem que sair desse técnico. Você tem que... Não. Eu sou o segundo médico. Eu sempre falo. Adoro ser o segundo médico. Olha, me falaram que a água faz bem. É, faz bem. Acabou. Não vou falar mais nada. Não. Regina de engorda. É verdade, engorda. Vamos, sua segunda opinião. Pô, você tem uma opinião de Giovanoni, Meligeni... É, mas... Muga... Gente, mas os melhores... Você tinha também, você ligava para o meu pai toda hora para saber, não sei o que se um atleta inteligente, um atleta que quer, entende do que está acontecendo, é isso. Você precisa ter o network que a gente fala no mercado de trabalho, também se dá no esporte. Você ter acesso ao Meligeni. É isso. Quem que não ia querer? Eu, se você tem isso, eu falo, gente, pelo amor de Deus, agora, agora, o que está acontecendo? Porque, tipo, todo mundo trabalhando... Porque a gente reclama muito, né, Gui, Gabi? A gente reclama muito, mas as coisas muitas vezes estão na nossa frente. Exato. É porque é mais fácil reclamar do que ir atrás. É isso. Eu aprendi isso. Eu falo isso muito com a Carol em casa. A gente reclama. A gente reclama. Mas, pô, botar o meião lá e falar, vamos embora. É difícil. Então, é muito mais fácil falar que a Zara. Ah, mas esse cara está indo bem. Falei uma coisa muito legal o outro dia. Eu faço a palestra e, quando eu acabei a palestra, eu falei, cara, demorei 20 anos para ser realmente reconhecido pelas empresas. 20 anos que eu parei de jogar. Tudo é um processo. Dentro da quadra, fora da quadra. A gente falou sobre isso. A gente estava falando isso sobre o conhecimento. Você faz hoje. Ah, não. Eu vou escrever. Pô, as pessoas falam hoje sobre isso. Eu estudei até o oitava série. Vamos falar bem a verdade. Nasci na Argentina. Nasci na Argentina. Eu não sou o cara que aprende a escrever. O que é repetição? Hoje, o cara não fala, pô, você jogou lá enrolando a roda. O cara fala, cara, você escreve muito legal. Aliás, vai lá no Instagram dele. O texto de hoje foi sensacional de estratégia. E leia. Leia. Porque é muito legal o que você escreve. Tipo, leva para tudo, assim. Você leu o texto de hoje? Não, não. Não, ainda não. Ainda não. Estratégia. Do grego. Do grego. Estratégia. Ele ficava lá embaixo da cesta só mudando para baixo. Não, gente. É isso. Você entra no jogo. Pô, que sacanagem. Pô, é fácil jogar. Fazer o que o cara fazia. É, pelo amor de Deus. Mas é isso. Do jogo, de mudança. Tudo que a gente está falando, você põe nos textos, assim. Aí você começa o jogo com uma tática e aí o cara te engole na tática. Você está sozinho lá, você tem que... Como é que faz isso? Hoje o cara mandou nos comentários, não sei quanto. Ah, o teu texto é muito longo. Não vou ler. Eu falei, não é para você. Gente, cinco parágrafos de Instagram, velho. Não é para você. Não é para você. Estou ótimo. Fala. Cinco lá. Como é que você... Não tem problema nenhum. Está vendo. Perdeu, amigo. É livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Eu escrevo porque eu estou querendo escrever. Você vê se você quer. Deixa eu escrever. É. Deixa eu poder falar na minha. Quer dizer, você perdeu tempo para comentar essa bobagem, mas não quis gastar o seu tempo para ler isso. Com todo perdão na praça, é uma mula. Parabéns. Errou. Errou. A gente está... Eu tenho duas perguntas. Estou encerrando o programa. A gente tem uma pergunta, porque um passarinho contou que você tem... Como é que chama isso? Não é tique. Você tem umas... Negócio da raquete. Superdição. Superdição. Você não muda a raquete? Você usa a mesma raquete? Mesma raquete? Hoje. Você usa a mesma raquete sempre no lugar? Que ideia. Não é superdição. É amor. É amor. Eu não troco de esposa. Nossa, você comparou a raquete com a esposa. Lógico. Carol, maravilhosa. A palavra é... Até hoje, jogam a mesma raquete dos tempos de jogador. Ultrapassada, pesada, ninguém se conforme, mas é a que ele gosta. É isso. É isso. É a que eu escolhi. Não muda. Tá certo. Você quer que não nadar ou que fica colocando, fica fazendo as coisas aí que você não tinha? Não, você tem umas bobeiras aí de tomar banho no mesmo chuveiro quando você ganha. Essas coisas... Tem? Lógico. Não pisar na linha. Você não tomava banho? Não. O senhoras, você era muito chato. Não. Não, eu é que era assim. Eu cagava e andava pra isso. Não. Não, eu tinha lá os caras... A coisa mais maravilhosa... Você acha que quem assopra canela dia 1 de todo mês sou eu, não é ele? A coisa mais maravilhosa é quando você acaba o jogo, tá no vestiário, tem 25 chuveiros ali e você tem 4 caras esperando mesmo, conversando como se nada. Vai tomar banho? Daqui a pouco eu tomo. Tá esperando porque toma no mesmo chuveiro. Porque ganhou da última vez que ia tomar no mesmo banheiro. Não, não tinha nada disso. O pessoal falava, não, mas você vai jogar com um tênis novo? Por quê? Não, mas não vai alaciar. Aqui é alaciar, esses tênis são tudo modernos aqui. Daqui esse negócio. Colocava, os caras ficavam assim, ó. Falava, não, mas eu lembro que eu tive um dia... Eu peguei um jogo numa sexta-feira lá no Corinthians. E parou São Paulo. E eu não chegava, e eu não chegava, e o jogo ia começar, e eu não chegava. Os caras me ligaram e falaram, gente, tem o que fazer, eu tô no Uber aqui. Nessa tranquilidade. Tem o que fazer, o que eu vou fazer? Eu vou ficar nervoso? Aí eu cheguei, todo mundo bravo. E eu cheguei, juro pra Deus, com um fone. Eu assisti na minha série. Os caras prontos pra entrar na quadra. Eu falei, gente, pode entrar. Aí todo mundo bravo comigo e tal. Aí começa o jogo, primeira bola que eu pego, e eu arremesso. O sexto, acabou. Tipo, tá bom? O meu jogo tá aqui. Depois é óbvio, eu tinha minhas rotinas. Mas de superstição assim, não. Nada, absolutamente nada. Tá vendo? Os atletas são duas, são dois aspectos. Isso é tudo louco. É tudo louco. É tudo louco. Obrigado, obrigado. Eu sempre falo que vocês são loucos. Mas depois eu não dormia. Perdi um jogo, não dormia. Eu ia dormir às seis horas da manhã. Mas não dormia. Depois você culpava ela. Hã? Você culpava ela. Ele não é louco. Imagina. Não fazia nada? Era uma boazinha? Essa aqui cresceu, casa de atleta, né? É por isso que eu falo. Eu vivi também com o meu pai e minha mãe. Foram atletas profissionais também. É difícil. Nossa. Eu sofri. Eles perderam essa palestra aí, seu, de não pressionar ou deixar dar escolha. Essa palestrinha aqui, meus pais não entenderam muito direito. Era outra época, era outra geração. Pode ser que tenha sido diferente. Meus pais meio que pressionaram. Tá. Uma última pergunta. Pode. Vai, Guilherme. Para encerrar, porque a gente... É... Atleta casado com atriz? Atleta casado com atriz. Para onde que vai os filhos aí? Pô, do melhor dos mundos. Tem a parte... Eu acho que... Não, eu acho que os dois... Eu acho que... Alice quer jogar bola, ela é zagueira, mas eu não sei. Ela é muito pequena, tem nove anos, ainda não... Mas ela mostra que ela gosta muito. O Gael já fez vários esportes e não sei. Pode ser que ele jogue bola no futuro, mas não sei. Não vejo eles muito na arte. Eles não... Viu? Não tem nada a ver. É que tem que deixar. A gente acaba deixando. Ah, lógico. Mas eu acho que... Eu tenho um pouco de... Não vou mentir para você, que eu tenho um pouco de medo, porque... Meus pais sempre me deixaram, mas... Você tem aquele... Ah, compro uma raquete nova. Você tem a indução, que é normal. Quer jogar... Imagina. Ah, não quero que meu filho jogue basquete. Mas vamos jogar basquete hoje? Mas tem cinco bolas de basquete em casa. Por isso. Então, existe essa indução, às vezes. Mas... Mas é interessante a relação, né? Porque são mundos muito diferentes. Muito parecidos em algumas coisas, mas muito diferentes em outras. Principalmente na subjetividade. Porque eu acho que isso é muito ruim. Mas a gente se entende. Entre tapas e beijos. Eu adoro desmistificar essa bobeira, e a Carol também, desmistificar essa bobeira do Instagram, que todos os casais são maravilhosos, nunca tiveram problemas, que nossa casa é incrível, que nossos filhos são lindos e que ter um cachorro é incrível. Tem um cachorro, muitas vezes a gente... Ah, por que eu tenho? E é normal. Enjo o saco, porque tem que limpar. Ah, tem filho e... Ah, hoje eu queria sair à noite, mas tem um filho ali, que quer voltar. Tá tudo bem. Tem coisas boas e coisas ruins e tudo. Folhas. Agora, é. Ah, não pode falar que filho, às vezes, é chato, ou o cachorro é chato, porque eu... Sei lá. Não tem essa. É porque a palavra de verdade são as coisas mais legais que tem. Ai, Gui. Gente, só agradecer. Ah, eu dava mais três horas de papo aqui, gente. Dava, Dava, porque assim, ó, o meu roteiro aqui, ó, vou te falar aqui, o meu roteiro tem umas vinte perguntas que eu não fiz. Tudo bem, pra terceira temporada, menino, volta pra gente. Bora, eu volto, o maior prazer. Pelo amor de Deus. É isso? Obrigado. Sempre muito bom te sujar. Uma delícia. Gente, sigam as redes sociais, leiam, leiam, se você quiser, se você não quiser, não é pra você. É isso, é isso. Mas, se você que tá assistindo aqui, você que é chazeiro, você que joga lasquete, muitos meninos, meninas que jogam, fazem esporte, vai lá, dá uma lida, segue esse cara nas redes sociais. Porque tá sendo inspiração pra eu escrever também. Ah, lá. De verdade. É isso, obrigado. Mais alguma coisa? Não, agradecer mais uma vez. Obrigado. O papo flui. Você sabe muito bem o carinho, você não conhecia, mas você sabe o carinho, o respeito que eu tenho por você. Que é recíproco. É, então, o maior prazer, tudo o que você precisar, tudo o que você quiser, é só pegar o telefone e ligar. Tá bom. Obrigado, Filipe. Partiu o tênis. Partiu o tênis, né? Esse tamanho todo eu tô fora, vai que você acaba bem. Ou ele joga tênis, ou ele joga... E ele é competitivo, o Lazareta. Fui jogar uma dupla com ele, quase morri, tomei xingo, briga. Eu não gosto... Vocês atletas, vocês são tudo loucos. Não tinha condição nenhuma, gente. Vocês atrizes são super... A gente é ótimo. Não, vocês quase não são... Montanha-russa quase nada. Beijo, Carol, eu te amo. Fazer ela assistir, se eu vou ler. Vou dar esse corte pra ela. Vou dar o corte. Esse corte. Só um beijo, eu te amo. Só um beijo, eu te amo. Os cinco segundos, beijo, eu te amo. E aí, se vira, cada um com seus problemas. Gente, comentem aqui, perguntas, vai lá assistir, vai lá assistir os outros programas. Obrigada, eu tava olhando pra outra câmera. Assista, tem várias entrevistas, gente. Vamos trazer mais gente de outros esportes aqui, né? O nosso combinado também, pra ter outras vivências, experiências e aula, que eu acho muito mais importante. Mais uma vez, sigam todas as nossas redes sociais do canal Chua, da Live Sports, que até eu também, nossa parceiraça. Parceiraça, que tá sempre aqui com a gente. Então, entra lá, sai da Cateota. E quinta-feira tem mais, gente. Beijo, obrigada, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.